Este vídeo já vai começar Há uma cachada E muita diversão É que encontrarás vídeos Para te distrair Já fazeste isto Pode até nos discutir Pode vir ao meu canal Afinal te arrependerás Pode até mesmo Ver-me deitado Bom dia pessoal Daqui fala O Lightning McKing Macacada E muita diversão E hoje sim Já fiz tudo o que tinha a fazer E já estou pronto E sabem porquê? Porque vamos jogar Ao Magical Drop 2 Não é que seja a favor deste tipo de jogo Saírem no Nintendo City Online Mas vamos jogar através daí Este jogo para a Super Nintendo Que é mais ou menos parecido ao Candy Crash Outros jogos assim Parecidos E o que vamos fazer é jogar este jogo Ver como é mesmo E é só Só como vos disse Não sou partidário deste jogo Sairei Sairei aqui Neste acrá Porque não mereciam estar aqui Mas como é a Nintendo E acaba sempre por fazer o que quiser Então desfresta a fazer uma coisa Jogar ou deixar de lado E curtir estes jogos Ou então deixar de lado E é isso que eu decidi fazer A primeira opção Jogar E é o que vamos fazer Jogar e fazer um gameplay Por isso Estão prontos? Porque vamos explorar este jogo Prontos? Porque vamos a isso Antes que eu me esqueça Isto tem uma cena Que já tinha mostrado antes E que queria partilhar outra vez aqui Como sou generoso Queria partilhar este momento Com pouca ou zero censuras Por si Porque acha engraçado E tem por serem vocês Faça isso Por isso vamos só limitar a ver isso E vamos explorar o jogo Bora? É só aquela parte Porque não sei se o Youtube Censura vídeos assim ou não Por isso não convém arriscar Olha só que fixa Lá vem aquela gata da toalha E acorda assim do nada Agora sim Comece o jogo a sério Clicamos no botar Porque aqui é isso que fazemos Ou vamos ver as configurações É melhor assim Não percebe estas configurações Vamos pôr no 3 aqui também Vamos pôr no 3 aqui também Vamos pôr no 3 aqui também Ou pê? Melhor não fazermos nada Ou talvez sim Não fazermos nada Não fazermos nada Mas é que clicar no site E começar a jogar Bem como não tenho muito tempo O que tinha pensado de fazer era o fim Já depois deste vídeo Ser editado e gravado E postado aqui Quando estiver acabado de postar Recém acabado Vou ter muitas coisas para fazer Mais coisas para fazer depois disto Por isso Não vamos ao modo história Vamos ao self challenge Ou ao puzzle Vamos tentar o puzzle Ver como é mesmo E depois no super easy Porque aqui gostamos de coisa fácil E aí Foi bem fácil Que é que está Eu quero fazer o mesmo Isso É a ti mesmo Isto é uma mostra daquele jogo que queria explorar Tem modo puzzle e não está aí Não deixa sair a menos que morra no jogo Por isso, vamos continuar Ei, está aí mais rápido Morri Morri Mas vamos continuar Ah, mas deixa-me seguir caralho Fazemos esta parte porque já tínhamos visto Isto é uma mostra do que queria mostrar-se Como é Até porque também Queria mostrar-vos como é Não queria deixar só para mim Para depois poder jogar enquanto Não tiver mais nada para fazer Eu sozinho E queria explorar com vocês como é mesmo Para quem tiver Nintendo Switch Online e tiver estes jogos Posso jogar também Ou uma Super Nintendo Não precisa ser no Nintendo Switch Online necessariamente Ou entre este jogo e não ter um Nintendo Switch Online Só que a Super Nintendo é aquele jogo Chega também Ou emulador Como vocês quiserem Agora vamos experimentar Outra modalidade Esta parece ser fixe Clicamos no Super Nintendo também E É mais ou menos a mesma coisa Do que Deve ser mais ou menos a mesma coisa Que Deve ser mais ou menos a mesma coisa Que o que tivamos a jogar no Abkhaz Talvez o modo de história fosse mais fixo, mas como não sei, não quero experimentar já, portanto, também não tenho muito tempo para isso, portanto... Essa música é muito difícil e diferente, quer que vocês acham? Eu acho que é tu, é a ti mesmo, Vicente, como o caralho, e fiz também, já agora... Já estou a ver, já percebi, e se demorares muito a encaixar aquelas bolinhas com cores, com cores iguais, começa a baixar, começa a baixar as bolinhas, começa a baixar as bolinhas até morrer. Acho que é assim mesmo, e depois morremos já acabou o jogo mesmo. Eu não sei se tem opção para continuar ou não, ou acaba mesmo o jogo, não sei. Vamos experimentar, e depois vemos. Acho que vou morrer aqui. Não quero dizer nada, mas sei que vou morrer aqui. Tô, 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 Boa Um bloco Acho que vou morrer Não precisa de nada, mas sei que vou morrer aqui Podem ver quanto duro Não vou dizer Ah, se diz medo, sim Tento atrever Só que não Fondes a morrer, outra vez não Fondes a morrer Boa E boa Este bloco é fácil Esta parte é fácil, até que se torna mais difícil Aí é quando se torna mesmo difícil Mais difícil mesmo, difícil para caralho Fondes a morrer 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 E assim E assim E assim Fondes a morrer Fondes a morrer Nível 5 Iso é bom Iso é sei bom Iso é difícil que vai torns mais difícil Cuidado Cuidado porque esses níveis são mais difíceis, são uns cada vez mais difíceis, temos Cuidado aqui Boa E boa? Combo Deve ser que não estava mesmo à espera. Sabe o que mais? Estou mesmo a divertir-me com este jogo. Estou a divertir-me que vocês nem imaginam. Eu até ficava o dia todo nisto, mas como não posso, tenho de ir aqui. Morro e não vou continuar outra vez. E se não. Boa. Quase que limpava isto. De uma só vez. Quase que limpava esta merda toda de uma só vez. Já viram? Vai ficar mais difícil. e mais dificil devemos acertar na luz o que vocês acham? se deixar claro e há mais balas assim acho que desta vez não vou conseguir fazer ou talvez sim e aí eu vou conseguir e aí eu vou conseguir quantos gombers? oh só fica mais bonita espera aí as desta vez não vou morrer que é o que vocês acham? já não digo nada só o tempo dirá claro não vai 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 O que é isso? O que é isso? Boa! Estou a ficar mais pronto isto. E o que há também já agora? Quase preso isto. Não é tanto fácil, estou a gostar. Se vocês também gostam do mesmo que eu, já sabem, deixem um like neste vídeo. Eu vou conferir uma coisa depois. Já está tudo conferido. Vamos continuar. Até o final, eu vou morrer aqui também. Estes tipos de jogos são daquilo que eu vou conferir. Eu acho que qualquer um fica viciado e esquecer do que tenho de fazer. São mesmo bons. Podem esquecer as preocupações da vida. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Eu vou conferir aqui. Tirei. 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 É mesmo bom para esquecer as preocupações da vida, da rotina também mas não convém Não deixe apanhar, não deixe apanhar essas bolas O acervor é que fica mais difícil ainda Não deixe apanhar Não deixe apanhar, não deixe apanhar E morrer Adeus Só que não Só nível Nível que não deixa de fazer mais nada Só nível que não deixa de fazer mais a ponta do corno Atingi o nível 22 e deve ser bom O que mais tem para mostrar? Não quiser com essa, mas pronto O túnel Mas diz que não tem túneis Mas pronto Acho que vou agora morrer Anuncia-te o Game Over E pronto, morri Morri mesmo a série Agora um momento anti-censura Amém 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 E bem, com este momento em anti-censura, acaba-se este vídeo. Não fazemos neste vídeo o modo história, até porque não tenho espaço na câmara do telemóvel, para poder gravar isso, isso tudo, que aparece no modo história, todo o conteúdo, portanto, ou parte do mesmo, por isso, vai que anda este vídeo. Mas não sei antes, deixarem o like neste vídeo, comentarem o que acharam e partilharem este canal para a vossa família, amigos, para verem o que anda a fazer neste canal. Bem, tomem nota, like neste vídeo, inscrevam-se no meu canal e cliquem no sininho das notificações para não perderem nada e ficaram tanto do que se passa no meu canal. comentem o que acharam e partilhem este vídeo para a vossa família e amigos, para poderem ver o que anda a fazer neste canal e poderem inscrever-se também no meu canal, se se interessarem no meu conteúdo, claro, e até aqui vai acabando o vídeo, tchau, fiquem bem, e já sabem que tchau!